Boa tarde, meu nome é Hélio. Na realidade a gente está brincando aqui de novo com o Blueprint. A gente quer mostrar aqui uma ferramenta, a possibilidade de você usar o Scrum remoto, uma equipe distribuída. Eu tenho várias pessoas aí que vão votar em relação a requisitos propostos, tá certo? Então a gente vai usar um aplicativo com o Blueprint, uma parte mobile, uma parte web. Aqui, só para você ter uma ideia, a gente está com um simulador aqui em mobile, tem esse ícone bonitinho aí do poker. Na realidade que é o Pleno Poker, né, que a gente está propondo. Agora mostra para mim a aplicação web. Então a gente tem uma telinha com uma listagem de requisitos, tá legal? Rafael, cadastra para a gente um requisito novo aí, para a gente votar no mobile. Cadastra lá bonitinho, enquanto isso eu estou abrindo aqui o aplicativo pelo celular. Viu lá. Beleza. Bom, tá, o aplicativo ali eu vou no mundo, é isso? Isso. Mostra para mim aqui, eu vou mostrar no celular, eu vou logar. Não sei se dá para ver legal, mas está aparecendo a parada aqui. Eu vou voltar nesse cara. Volta pelo web agora. Eu vou voltar aqui. Vou voltar pelo web. Eu vou me contabilizar para não. Entra agora agora, tu Deus. Lá, lula, lula. Não, apareceu. Passar lá, não faltou o marco. Vai, vai, vai! Apareceu a opção aqui. Agora eu vou voltar aqui. Obrigado.